O torcedor alvinegro compareceu ao PV esperançoso por um bom resultado, mas o primeiro susto foi do Fluminense. Mas a gente soube controlar, soube sofrer esse início de jogo, depois fomos nos posicionando, fomos adiantando. Mais ousado do que de costume, o Ceará apostou em três novidades para o setor ofensivo. Juninho Quixadá deixou a marca dele, mas na trave. Eu nunca erro, sempre procuro caprichar ali e hoje ela foi na trave, mas Deus sabe de tudo e vamos esperar a próxima oportunidade e com certeza na hora certa ela vai entrar. O colombiano John Cardona que assumiu as bolas paradas. E Leandro Cavalho que reestreou pelo clube e olha, balançando as redes. É um menino que tem muita força, tem esse poder e fez um golaço hoje, um golaço de quem sabe fazer. Ele foi conduzindo e quando o goleiro menos esperava ele já deu um cutucão no cantinho. Então o mérito dele também, infelizmente ele não aguentou o jogo todo, mas a gente já sabia e não tínhamos usado ele antes muito por isso. É uma estreia muito boa e dá sequência no trabalho para que ele possa sempre estar fazendo gols e ajudando o Ceará. O tricolor das laranjeiras, que vinha de uma vitória em cima do Palmeiras, começou a etapa complementar buscando empate. O time carioca até tinha mais posto de bola. Chegou a ensaiar uma pressão. Fizemos uma cobrança natural do intervalo, trocamos jogadores. E o segundo tempo foi melhor, embora também não tenha criado tanto, mas não demos tanta chance para o Ceará. Mas não teve jeito. Vitória ao Vinegra. Festa da torcida do Ceará. Acho que merecemos a vitória e o torcedor foi muito bonito hoje também. O torcedor saiu feliz pela vitória e feliz pela produção da equipe. Faltou um pouco isso contra o esporte, que saímos felizes com a vitória, mas o torcedor queria um pouco mais também. E hoje eu acho que deu para fazer essa sinergia bem legal. É, e pelo jeito o amuleto PV vai dando certo. Dois jogos e duas vitórias. Mas o Ceará segue buscando crescer no campeonato. E na próxima rodada tem confronto direto contra o Paraná. Vitória do clube, né? Subimos aí mais três pontos, mais uma vitória. Agora faltam onze, né? Para a gente chegar ali perto dos quarenta e quatro, quarenta e cinco. Mas aquilo que eu falei para os jogadores, né? Adianta também a gente, ah, faltam onze, mas ainda tem vinte e três rodadas. E aí a gente acaba, né, protelando. E cada vez mais, e acha que ainda tem, e nós não temos gordura. Nós precisamos produzir, nós precisamos ganhar jogo. É o Atlético! É o Atlético!